Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wolfs. Pessoal, eu vim trazer mais um capítulo da nossa série de Midnight Club 2, beleza? Midnight Club 3, quer dizer. Espero que vocês gostem e faz tempo que eu não tô postando, eu tô postando só um vídeo de enxarte, como falei, vou dar uma diferenciada, postar um capítulo do Midnight Club 3, quer dizer. Midnight Club 2, tá na minha cabeça ainda. Espero que vocês todos gostem e vamos lá, continuar aqui esse capítulo monstro aqui do Midnight Club. No capítulo anterior, eu consegui ganhar essa moto aqui, tá? Como vocês estão vendo. Consegui ganhar ela. Consegui ganhar ela numa corrida, tá? Numa corrida, postei um cara e ele me deu a moto, em troca. Aí agora eu tô com ela, eu dei equipada nela, eu coloquei ela tudo ouro, com um neon azul embaixo, tá? E é isso pessoal, vamos lá postar uma corrida aqui, vamos encontrar aqui em nossa garagem, acho que eu vou trocar de carro, pegar um carro. Eu tenho essa moto, pessoal, e um carro, tá? O carro que eu tenho é o Golf, tá? Golf GT. Calma aí, vamos aqui na nossa garagem. É aqui, aqui do lado da nossa garagem. Vamos lá pessoal, vou trocar de carro. Vou trocar de veículo. Obrigado, aqui o Golf. Agora vamos sair aqui. Como vocês podem ver, quem tava no cabelo anterior, precisava equipei esse aqui junto com os inscritos, tá? Os inscritos que deram ideia de equipar esse carro, de escolher esse carro, tá? Não fui eu que escolhi o carro, foi o inscrito. E eu só equipei ele, tava só sem ele. E aí . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São três corridas, galera. Beleza? Três corridas. Vamos fazer. Vamos mais cá. Tchau, tchau. 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 É só o carro? É. Vamos lá. 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 Vamos lá.